Como garantir segurança e sucesso na elaboração de contratos agrícolas? Para o advogado Carlos Eduardo Moraes Nunes, a elaboração de contratos de compra e venda de produtos agrícolas é uma etapa crucial para garantir segurança jurídica e transparência nas negociações entre produtores e compradores. Este processo envolve diversos detalhes que, quando bem estruturados, podem evitar conflitos futuros e assegurar que todas as partes cumpram suas obrigações. Continue assistindo e fique por dentro do passo a passo para elaborar contratos claros e eficazes, garantindo uma transação segura e justa. Determinando as obrigações de cada parte, o contrato evita mal-entendidos e possíveis conflitos. Por exemplo, é fundamental especificar o tipo de produto, a quantidade, o preço, a forma de pagamento e o prazo de entrega. Além disso, deve-se incluir cláusulas sobre a responsabilidade de cada parte em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Quando essas informações são claras, ambas as partes sabem exatamente o que esperar minimizando o risco de litígios. As condições de pagamento são um dos pontos mais sensíveis em qualquer contrato de compra e venda de produtos agrícolas. Definir claramente os prazos de pagamento, bem como as penalidades em caso de atraso, é fundamental para evitar problemas financeiros e garantir que as transações sejam realizadas conforme o acordado. É recomendável estipular um calendário de pagamentos com datas específicas, que pode ser vinculado a diferentes fases da produção ou entrega dos produtos. Para garantir que o contrato seja respeitado até o final, é essencial incluir cláusulas de rescisão e penalidades. Como informa Carlos Eduardo Moraes Nunes, sócio fundador do Escritório Gonçalves e Nunes Advogados Associados, essas cláusulas devem definir em quais circunstâncias o contrato pode ser rescindido sem penalidade, como em casos de força maior ou quando uma das partes não cumpre suas obrigações. É importante também prever as consequências para a parte que diz cumprir o contrato, como multas ou indenizações. Por fim, como frisa o advogado Carlos Eduardo Moraes Nunes, elaborar contratos de compra e venda de produtos agrícolas detalhados e claros é fundamental para garantir a segurança e a transparência nas transações. Ao seguir os passos descritos e incluir todas as informações relevantes, você estará protegendo os interesses de ambas as partes, minimizando riscos e assegurando o sucesso da negociação. Um contrato bem elaborado é o alicerce de uma parceria duradoura e de confiança.